BALDE SACANA SIMPLESMENTE DIFERENTE E aí seus baldes firmeza, esse é o TRIMEGA, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana Newtobas E a pedido do Baldeci Lima, onde ele diz o seguinte E aí brother, quer saber de Sagitário de 2018? A pedido dele, eu irei colocar o de Sagitário na frente dos outros signos Nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Sagitário para o ano de 2018 Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu quero trazer tudo bem detalhadamente o mais completo possível Sem mais enrolação, vamos lá TRIMEGA 3 na sequência Sagitário, previsão para o ano de 2018 Nascido dia 22 do 11 a 21 do 12 Esse é o Sagitariano Os Sagitarianos podem respirar fundo logo no início do ano Pois o planeta Saturno saiu do seu signo Libertação é o que vão sentir Após dois anos no meio da alimentação Onde foi preciso muito esforço e otimismo para ultrapassar todas as dificuldades Em 2018 vão ter motivos para sorrir Até maio, os nativos desse signo dos últimos dias podem aproveitar as benesses de Urano A trazer oportunidades avanças de vida Poderão ver suas vidas recheadas de oportunidades Urano faz um trígono ao sol Sendo um aspecto de progresso Futuro melhoria oportunidades inesperadas E que oferece a necessidade de aprofundar a verdade da vida Os nativos de 7 a 12 de dezembro devem ser prudentes Netuno faz um aspecto ao sol E é sempre um aspecto muito dúbio Podendo trazer situações de desconfortamento E indesilusões em termos afetivos Estes aspectos provocam muita confusão Dispensão e dificuldade em tornar decisões Netuno transita nas casas de família Logo poderá ser algum conflito em termos familiares A partir de novembro o sol irá brilhar Com todo o esplendor Devido a entrada do seu urgente Júpiter no seu signo Não tenho pena dos sagitários Nomeadamente dos primeiros decanatos Primeiro decanato irá receber esta boa influência De 23 a 30 de novembro Júpiter é o planeta relacionado com a sorte O otimismo com a expansão de vida Oportunidades e a melhoria de vida A sua presença no seu signo Representa a colheita de frutos Este nativo pode contar com um aumento de rentabilidade Sua flor para o ano de 2018 é Gravo Sua pedra Amestista Amuleto Olho de cabra Cor da sorte Azul Frase de sucesso para 2018 é Devagar se vai longe Números da sorte são 9 15 17 28 31 34 42 E feliz 2018 Depão 38 35 40 38 41 49 31 41 42 41 Legenda por Sônia Ruberti